Nós não temos um Supremo Tribunal Federal, nós temos um Tribunal de Exceção comandado por Alexandre de Moraes que coloca nove ministros de joelho rasgando sistematicamente a Constituição Brasileira. Se Daniel Silveira fosse um deputado da esquerda, vocês iam ver o banzé que ia ser criado nesse país. E vou com substância essa minha fala. Em 2014, o MST tentou invadir o Supremo Tribunal Federal. Trinta policiais feridos, oito em estado grave. Os ministros tiveram que ser retirados apressadamente. Dos onze ministros que aí estão, seis, seis estavam lá naquela época. É uma vergonha. Moralmente, esses ministros tinham que votar contra. Vou dar o nome deles para vocês saberem. Fux, Gilmar Mendes, Barroso, Rosa Weber, Lewandowski e Carmen Lúcia. Eles estavam lá. Foram retirados. Ninguém fez nada contra essa barbárie. Que moral essa gente tem para condenar Daniel Silveira? Os absurdos jurídicos da condenação de Daniel Silveira. Escute isso, povo brasileiro. Um homicídio simples para réu primário é seis anos de prisão para quem mata. Daniel está sendo condenado a oito por suas palavras. E uma outra coisa séria e grave. Alexandre de Moraes é vítima, acusador, julgador e carrasco. Nem poderia participar do processo. Isso é uma vergonha. Fez mil manobras para condenar o réu em regime fechado e caçar seu mandato. Ditador, cretino, desgraçado. Julgamento e condenação inescrupulosa que mancha o judiciário brasileiro. Terrivelmente decepcionado com o ministro André Mendonça, que se rende ao ditador da toga e envergonha o povo evangélico. E quero dizer, parabéns ministro Cássio Nunes. Terrivelmente você me representa.